Shalom, irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, vamos falar um pouco mais. Vamos entrar novamente na escatologia. Agora a gente vai estar lendo aqui um texto de suma importância de Maimonides. A gente vai falar sobre as características do verdadeiro Messias dentro do contexto judaico-ortodoxo, segundo Maimonides. A gente vai estar lendo aqui a epístola do I.M., página 51. E é interessante, irmãos, que quando eu estava lendo, eu consigo enxergar Yeshua em vários pontos dessa leitura. Eu tenho certeza que os irmãos também vão ter essa impressão. E a gente sabe que o judaísmo-ortodoxo não reconhece Yeshua como Mashiach. Eles ainda estão esperando o Mashiach. A gente vai também postar aqui na descrição desse vídeo um vídeo onde nós falamos das duas vindas do Messias dentro do Taná. Ok, irmãos? Então, quem quiser assistir também, vamos estar lendo aqui, estudando essa epístola, segundo Maimonides, tremendo. O judaísmo-ortodoxo, irmãos, eles estudam muito escatologia. Afinal de contas, a própria Torá é um livro escatológico, né, irmãos? Poucos entendem assim, poucos sabem disso, mas é um livro escatológico. Enfim, vamos ao estudo. Eu tenho certeza que esse estudo aqui vai abençoar a vida dos irmãos, vai trazer aí muito conhecimento, vai agregar muito conhecimento. Características do verdadeiro Messias, segundo o judaísmo-ortodoxo. A respeito da pergunta de como e onde o Messias vai aparecer, sabemos que primeiro ele surgirá na terra de Israel. Olha só, irmãos. Primeiro ponto que já fez eu lembrar de Exua. Como está escrito, de repente virá a seu templo, Malaquias capítulo 3, verso 1. Mas ninguém ficará sabendo como ele vai surgir até que realmente aconteça. O Messias não será uma pessoa conhecida que possa ser identificado anteriormente como filho de tal e tal e de uma certa família. Os sinais e milagres que ele fará serão prova de que ele é o verdadeiro Messias. Interessante, né? Foi nos dito pelo Eterno, no que diz respeito à pessoa do Messias. Veja, um homem chamado Broto, brotará no seu lugar e edificará o templo de Hashem, do Eterno. Zacarias 6, 2. Então, irmãos, isso aqui é muito interessante que não é o anticristo que vai construir templo. Ok, irmãos? A gente tem estudo aqui onde a gente explica isso, baseado em Daniel capítulo 9, versículo 27. Quem vai construir o terceiro templo é o Mashiach. Assim também, Isaías disse que ele vai chegar sem ninguém saber sobre seu pai, sua mãe ou família. Isaías 53, 2. Isso foi profetizado por Isaías. Isaías, capítulo 18, versículo 2 ao 7. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar onde o nome do Eterno dos Exércitos habita, ao Monte Sião. As qualidades do Messias são descritas por todos os profetas, de Moisés até Malaquias. Você pode colher essa informação dos 24 livros do Taná. Sua característica mais extraordinária é que a notícia de sua vinda vai intimidar e assustar todos os reis da Terra. Seus reinos desmoronarão. Suas tentativas para desafiá-lo pela força militar ou por outros meios falharão totalmente. Dominados pelos milagres que estão testemunhando, eles fitarão, boquiaberto, as maravilhas que ele faz. Isaías descreve a subserviência dos reis ao Messias no seguinte versículo. Isaías 52, 15. Isaías capítulo 52, verso 15. Reis fecharão suas bocas por causa dele, Porque eles verão aquilo que não lhes foi contado e observarão aquilo que não lhes foi dito. Executará a quem ele quiser pela palavra da sua boca. Ninguém poderá escapar ou ser salvo, como está escrito em Isaías capítulo 11, verso 4. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Pelos estudos que eu tenho feito, irmão, ferirá a terra com a vara de sua boca, aqui também pode ser uma referência a Torá. Revoltas e guerras em todo o mundo, do oeste a leste, serão infindáveis no princípio do reinado do Messias, e terminarão somente depois da guerra de Gog e Magog. Isso foi previsto por Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39, depois os irmãos leiam esses dois capítulos. Quer entender de escatologia, irmãos? Tem que estudar o Taná, tem que estudar os profetas. Ok? Depois então lá os irmãos leiam todo o capítulo de Ezequiel 38 e Ezequiel 39. Xalão, irmãos, espero que esse estudo abençoe a tua vida, ok? Que o Eterno abençoe a todos. Mais um estudo. Xalão, xalão.